Olá, meus amigos do cavalo! O tema de hoje é petisco para cavalo. Posso, devo, quando e o que ofertar? Primeira coisa, se é um petisco, nós temos que entender qual é a função desse petisco. O petisco é uma função ideal de você recompensar um cavalo após uma atitude que ele tenha, que você achou favorável para o comando que você deu. Isso é o que a gente chama, inclusive, de reforço positivo. O animal, você fez um comando, ele deu a resposta que você queria e imediatamente, em até 4 segundos, você pode dar um petisco como uma recompensa. É claro que também pode ser dado como uma forma de conexão com o seu cavalo, eventualmente, quando você vai encontrar ele. Por que eu digo eventualmente? Porque se você se habituar a todas as vezes que você ver o seu cavalo, você dá um petisco para ele e você não levar alguma vez, o seu cavalo pode ficar irritado e acabar te mordendo por conta disso. Ah, então eu nunca posso esquecer do petisco do meu cavalo, senão ele me morde. Gente, cuidado com isso. Se você fizer isso, significa que seu cavalo adestrou você muito bem. O petisco é um agrado de conexão, quando eu desejo uma conexão com o meu cavalo. Então eu vou dar eventualmente. Eu faço isso com meus cavalos. Eu levo uma maçã, uma cenoura, algumas frutas para o meu cavalo, de vez em quando, e quando eu vou ver ele, eu ofereço, às vezes eu dou um carinho, às vezes eu não dou nada. Se eu trabalhar dessa forma, eu crio uma relação com o meu cavalo, que ele tem uma certa expectativa, mas nada complicado para ele, e que eu vou lá e trabalho uma conexão com ele, com o carinho, ou eventualmente com o petisco. Assim, quem está, entre aspas, no comando sou eu, onde ele respeita as minhas necessidades e desejos. E não fica a obrigatoriedade de todas as vezes que eu ver meu cavalo, eu ter que dar alguma coisa para ele. Porque aí estou criando uma desconexão e passando todo o conceito de comando para o meu cavalo. Aí quando eu vou montar ele, quem é que vai comandar? Ele. E na equitação eu preciso que meu cavalo esteja sob o meu comando, nada de chefia, nada de imposição, nada de força, mas eu preciso que ele realmente responda corretamente aos meus comandos, tá? Então, e aí, o que eu posso dar de petisco para o meu cavalo? Evite doces, evite açúcar, evite rações muito melaceadas. Por quê? Porque isso causa problemas dentários no cavalo. No nosso canal no Instagram, arroba andreagessinta, tem posts lá de problemas dentários do cavalo. E aí você vai ver a gravidade que é, você dá muito açúcar para o cavalo, inclusive muita fruta. Tem umas fotos lá de um proprietário que dava muita fruta para o seu cavalo e cariou todos os dentes dele. Cuidado com isso. Então, se você não escova os dentes do seu cavalo após todas as refeições, após dar doces para o seu cavalo, evite agradá-lo com doces. Procure agradá-lo mesmo que você dê feno, é um agrado. Se você criar uma verdadeira conexão com o seu cavalo, o que mais importa para ele é estar junto de você e não apenas a comida que você vai dar para ele. Por isso que eu falei a variação que eu fiz no começo, de às vezes eu dou uma comida, às vezes dou um pouco de ração, às vezes eu dou feno, às vezes dou um agrado, da maior parte das vezes um agrado, converso com os meus cavalos. Essa conexão positiva é muito mais saudável do que você ficar constantemente dando comida para esse animal. Então, petisco é uma forma de você criar uma conexão e não uma exigência do cavalo, porque senão você vai ter muito problema na sua vida. Tá bom? Fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.